Este é um registro individual sobre a vida no associativismo académico e sobre frustrações financeiras. Ano letivo 2022 e 23. No primeiro semestre inscrevia-me em quatro cadeiras. Só precisava de mais quatro para acabar o curso. No estado em que estava, sabia que mesmo só isto podia correr muito mal, mas quando acabei os exames pensava que tudo tinha corrido bem. Primeiro recebi um 16, depois um 15, um 14 e no final um 6. Desde de setembro que sabia que não seria fácil continuar na cidade no segundo semestre. Explorei muitos sites, mas só me continuei a deparar com o quão inacessível é um mercado de trabalho para estudantes autistas sem experiência prévia, o que cada vez mais me angustia. Ou é inacessível ou não tenho tempo ou experiência, para falar não conseguir ter carta. Decidi então que seria melhor para mim candidatar-me aos trabalhos que a ação social da universidade dá, mas não consegui nenhum. Depois de conversar com a minha família, que até quis que eu continuasse em Coimbra pela minha saúde mental, eu insisti que o melhor era eu não arriscar continuar lá na altura do segundo semestre, porque aconteça o que acontecer, em menos de uma renda de quarto. E ao contrário da outra em que estive, nesta casa não me cai tinta estrigada em cima, sempre que vou à casa de banho. Isto já foi arranjado, mas olhando para trás tem piada. O que ainda assim era melhor do que as condições de muitos espaços da Universidade de Coimbra. E se ainda lá estivesse, apoiaria certamente as manifestações do Departamento de Arquitetura. Abril vai ser... interessante. Enfim, eu já estava há mais de um ano a fazer o meu próprio pão, porque num contrato com despesas incluídas fica mais barato comprar farinha e usar o forno elétrico. E era angustiante. Sentia que estava a desperdiçar dinheiro nos dias raros em que comprava pão feito. Mesmo nas semanas em que tinha possibilidades para isso. Já era algo psicológico. Com o contrato de arrendamento até ao fim de janeiro, e sem qualquer possibilidade para lá continuar caso tudo corresse mal, ou para esperar até um eventual mestrado, dia 31 já tinha as malas feitas. O meu último exame também foi neste mesmo dia. Cadeira de História e Estética do Cinema. Este foi apenas umas horas antes do autocarro para Lisboa, para depois seguir, para não dar a freguesia exata, para o Conselho de Vila Franca de Sira. Em todos os meus anos em Coimbra, sempre fui da minha casa até a estação rodoviária a pé, carregada de malas. Nunca tirei nenhum passo. Nos primeiros anos, só para poupar. Ainda tinha muitas possibilidades. Nos últimos, porque qualquer gastar dinheiro me dava ansiedade. Mas nessa última ida, desisti. Estava tudo muito pesado e a cair. Até parece metafórico. Na passadeira junto aos arcos do botânico, caiu o meu guarda-suva e tive de um emburrar aos pontapés enquanto todos que passavam viam. É isto que acontece quando eu não priorizo o montar das malas por ter de estudar. Parei, apanhei o meu Wi-Fi e enviei mensagens a pedir ajuda a dois grupos de pessoas que sei que poderão estar em Coimbra. Há o do Grupo Ecológico da Associação Académica, em cuja direção eu estou, e ao Núcleo de Estudantes de Letras, em que sou colaboradora. A malta do Zé conseguiu chamar-me um carro. Para acentuar as minhas emoções de despedida, que nem sei até agora se será definitiva ou não, neste trajeto, passei por uma rua com um muro com um grafite grande a dizer amo-te de Coimbra. Chegada a Lisboa Oriente, a minha avó estava lá à espera para me ajudar com as malas. E este dia foi quase um cúmulo do que tem sido toda a minha vida universitária. Uns dias antes de ir embora, tive um momento especial. O meu primeiro contato com um arquivo. Um sentimento que malta das áreas de história há de perceber. Particularmente o do Grupo Ecológico. A secção estava em perigo de extinguir, e eu consegui integrar a lista que a fez continuar, pelo menos este ano. E como havia dúvidas sobre o passado da secção, ofereci-me para explorar os arquivos. Só tive uns dias, então não saiu nada dali, mas deu para algumas coisas. Concentrei-me mais nos anos 70, a inícios de 2000, quando a secção, ou a AAC em geral, parecia muito mais radical no seu ativismo. Aqui mostro apenas artigos que já foram públicos, mas digo que como em qualquer arquivo, são as coisas privadas que são as mais deliciosas. Para um historiador. Não que eu sei da historiadora, mas pronto. Uma das maiores conquistas, não só, mas muito, do Zé, foi acabar com a garralhada com animais verdadeiros na queima das fitas. Deixou de estar no programa em 2018. E ver décadas de luta com a organização de manifestações, petições e escrita de artigos, coloca as conquistas modernas em perspectiva. Às vezes apenas plantamos-se menos que, ao serem cuidadas, florescem décadas depois. Agora estou a passar pelo desafio de não só estar a estudar para uma cadeira do segundo semestre à distância, portanto, sem acesso a aulas, mas também tudo o resto. Como dizer várias vezes ao Sajuku, que não tenho como estar em Coimbra e mesmo assim marcar em uma reunião presencial. Tive de enviar um e-mail direto à minha assistente das necessidades especiais a pedir para me ligar a esta hora para conseguir fazer uma queixa. Acho que o que me frustra nisto é que, se fosse há uns tempos, não ter dinheiro para rendas ou deslocações não era tanto um problema no que toca a acesso, porque tudo o que desse para ser feito online era garantido. E muita dessa acessibilidade híbrida que se desenvolveu está a perder-se. Eu compreendo os professores não quererem fazer isto com aulas, mas o restante é frustrante. Eu tenho necessidades especiais para não conseguir prestar atenção nas aulas, mas se as minhas próprias dificuldades fazem com que seja mais difícil sustentar-me ao ponto de ter de sair da cidade. É irrelevante ter as medidas que tenho. Por isso é que quando reduzi um texto para a revista dos seis meses demandados do núcleo de letras, opinei que seria vantajoso os PASEPs, que são os trabalhos que a ação social dá aos estudantes, darem algum nível de prioridade a estudantes com deficiência que não consigam fazer outros trabalhos mais comuns. Tudo o que eu escrevi e fiz e estou a mencionar neste vídeo está na descrição. As coisas para o núcleo deram-me pela primeira vez a experiência de ter algo meu editado para publicação. É a primeira vez que sinto esta distância em relação ao que eu faço. Há formas de comunicar com que não a relaciono que acabam por ter lá o meu nome. E à distância, o associativismo tem sido a minha âncora. Tanto no meu pelouro do núcleo de letras como no grupo ecológico, muitas das reuniões são híbridas. O pelouro em que estou no Nufluc é o de intervenção cívica, social e voluntariado e tem as necessidades especiais como um dos seus tópicos. Não posso falar dos projetos que estou a tentar desenvolver lá porque ainda estão em desenvolvimento, mas qualquer coisa eu atualizo a descrição. Não é coloqueiros sem cuidado, é com os ecopontos. Vamos gravar um podcast. Ai, os fotos antigas. Há que plantar-se menos para ver se é um tema que floresce cada vez mais na UC porque há demasiada coisa para ser conquistada. Além de dar opiniões sobre as atividades presenciais, escrever textos e pesquisar coisas é exatamente o tipo de coisa que posso fazer. A quilômetros de distância. Escrevi mais para o grupo ecológico, para atividades da secção, um sobre os perigos que ativistas ambientais passam em diferentes partes do mundo, escrito para a gazeta Eco Conversas, e outros dois para a da Semana Verde, sobre os problemas da indústria da moda que levam ao desperdício têxtil no Gana e sobre os impactos das alterações climáticas no património material. Escrevi ainda outro com o título Eco-ansiedade vs. resiliência sobre os impactos na saúde pelas alterações climáticas que acabou por ser publicado na edição 313 do jornal universitário A Cabra. Infelizmente, enganaram-se se deram a autoria a outra pessoa. O meu nome estará antes numa errata de alguma edição seguinte. É sim, em vida. Algumas pessoas são et al, outras ficam na errata. É outra experiência nova para mim. Há muita coisa que correu mal na minha vida universitária, mas ultimamente estar na associação académica, mesmo à distância, já tem valido por si só. Às vezes há projetos gigantes no associativismo que têm de ser cancelados porque somos estudantes e não conseguimos fazer tudo. Às vezes há muitos dramas na OCE e há muitas coisas que precisam de ser resolvidas e melhoradas. Mas espero que, de alguma forma, o que tenho feito lá e estes testemunhos ajudem a complexificar o pensar de todas estas questões.